A TV pela internet permite comunicação entre os internautas. A grande mídia lança salas sociais para conteúdo televisivo, com o objetivo de se ver televisão em comunidade direto da rede. São como as salas de bate-papo, onde as pessoas conversam por mensagens de texto, porém podem enviar imagens de programa e feriados em boa qualidade. Além de comentar sobre o programa no chat, o usuário pode jogar tomate de dardos na tela, caso algo não agrade, e beijos e corações em casa de paixão. Todos os que estão assistindo veem atrações, porém a interatividade tem fronteiras, já que é permitido assistir aos programas sem a companhia virtual. Além disso, apenas os usuários dos Estados Unidos têm acesso às aulas. O Gêmeo foi de rádio para o seu trabalho ao português, pois sem essas vídeos as duas vão enxergar ao movimento do público. O problema é ele que me enxerga. É, eu acho que desde o início mesmo, quando a gente conversou com as críticas, quando eu vou conhecer com as críticas, eu não conheço ele nem em cá, os gravadores, em rádio. O Cavout, ele teve, e na verdade ele passou por algumas transformações depois. No início ele eram quatro pessoas, mas hoje ele conseguiu um pouco em cinco integrantes na banda, na verdade ele é um quarteto, agora é um quinteto. E qual que é o significado de Cavout? Cavout é uma coisa elétrica, enérgica, né? Vem de quilovolta, alguma coisa do tipo, né? Então é bem pra cima o som, então essa é a intenção mesmo. O que a banda faz para buscar divulgação? Então, isso aí é muito longe, o cenário independente é muito mais uma correria mesmo. Você tem que correr atrás dos seus shows, em ingresso, em tocar em tudo quanto é lugar para ir lá, até porque a pirataria hoje em dia está comandando, então a gente mete uma fonte muito legal também. Então a gente procura estar divulgando no máximo os lugares possíveis. Rádio Paulistana 101.4 O programa de hoje foi apresentado por Wagner Campos e Renata Burjá. Redação dos textos, Silvia Iume e Juliana Freitas. Edição de áudio, Erickson Fred. Produção, Juliana Freitas e Soraya Oliveira. Mesa de som, Luiz Carlos. Reportagem, Mínio Pedroso e Raquel Tomaselli. Coordenação geral, Ricardo Cenize. Boa noite. E eu... Esse programa acabou. Ficou definitivamente. Vai, deixa eu ver. Ficou muito bom. Vamos o que a gente faz para amanhã. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Quem é negoi na tela? Deixa eu ver Eu acho Calma aí, deixa eu ler esse Esse é o que? Vai, Kel De novo, assiste aqui De novo De novo Outro dia, outro trabalho Só que ainda está bem sem ti Presta atenção na plateia Ó Só uma alteração Vai acabar a unha Começou? Não Wagner Oi Oi Luiz, tchau Tá bom? Não O que Luiz? Fala pra cá Coitado Fala pra cá Não, reiniciou o computador Não, reiniciar velho Não sei muito Sil, Sil Aguarde os próximos episódios Vai ter mais São Paulo, 5 de novembro de 2008 São 8 horas da noite, eu sou o Fernando Miguel E está entrando no ar o programa Mochilando Da rádio paulistana 101.4 Hoje teremos alguns convidados Para falarem sobre suas experiências Exterior e como foi a readaptação Ao voltar ao país Boa noite, eu sou a Raquel do Macelli E eu sou a Renata Burjato E vamos agora para mais um programa Mochilando Estamos aqui com o Wagner Campos Estudante de jornalismo de 32 anos Que viajou e morou em alguns países E vai nos contar como foi a experiência Boa noite Wagner Boa noite Wagner, o que te incentivou a ir para o exterior? Bom, primeiramente foi a vontade de aprender um outro idioma E conhecer outras culturas E no princípio foi isso Chegando lá que eu fui gostando Foi justamente quando Teve aquele problema com o plano Colos Todos estamos lembrados Então, nessa época A gente tinha aí uma construção boa O Tabanado tinha uma construção artística Nós éramos artísticas clássicas Deu a Marisa Aplausos